cada um que discorde disso, mas isso é só o princípio das dores, é o princípio aí do apocalipse, né? A esquerda será, na minha opinião, será aí a perseguidora da igreja, do povo, como eles já são, como eu já falei aqui anteriormente, né? Não pode comprar e nem vender. O monarque não pode comprar porque ele não pode trabalhar, se ele sair do Brasil, né? Ele não poder, não poderia vender, vender o quê? O produto dele, que era a internet, ele não poderia, não podia, não pode vender o produto dele, ele não pode comprar porque as contas dele estão bloqueadas. O único escape, pelo menos por enquanto, que eu vejo, é o Bitcoin. Quem não tem carteira, quem não sabe o que é, aconselho a procurar entender o que é, quem tem dinheiro, né? Também, quem não tem, não vai adiantar muita coisa, não, mas quem tem, procure aí, aprender como mexe, como guardar seu dinheiro na blockchain, é o meio mais seguro que tem, é tão seguro que se você perder a sua senha, nem o governo, não existe uma alma no planeta que possa recuperar sua senha, né? O negócio é tão seguro que não tem possibilidade nenhuma de se você perder sua senha ou de alguém violar, roubar sua senha, não existe essa possibilidade, é uma senha inviolável. Eu acho que esse será o único meio de escape aí. Pode ser que não, pode ser que não tenha escape nem com isso, mas o único meio que eu acho que daqui lá, mais pra frente, principalmente, essa agenda 2030 aí, pode ser isso daí, né? Infelizmente. Infelizmente. 145 high mest 165 178 low